Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Eu acho que a vida trimestrhm Eu acho que tem um Titanic E a gente é um Pharisee E a gente é tão agradável Eu acho que eu sei테 intensivo Eu acho que você주세요 Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus caixinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu porto seguro Eu prometo dar-te eternamente O meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brinca de existir Diz de ser a pega-pega E eu só sei sorrir ao imaginar você crescer Para um pouco com a bagunça Para um pouco com a bagunça Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar e diz tudo o que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu guri É isso aí, pessoal Esse foi o nosso segundo episódio do Quintas de Cover Terceira temporada Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei aí embaixo Pra ajudar a gente a divulgar mais o vídeo Compartilha com os amigos Principalmente as mamães Que eu sei que vão amar E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal do meu pai também Lá tem alguns vídeos-aulas Bem legais de violão Tenho certeza que vocês vão gostar Tem um conteúdo bem bacana Beleza? Um beijão e até o próximo episódio Um beijão e até o próximo episódio Um beijão e até o próximo episódio Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho Quando encosto em você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara Tropeça quase para Me laço no teu beijo Abraço teu desejo A mão para calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar Porque eu amei te ver 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 É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu 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 não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Dona desses animais Dona dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Dona desses animais Dona dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra a cobre, o passarinho Entra a pombe, o gavião Com teu ódio, teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição Poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dô na Dô na Dô na Dô na Nã, nã, nã Yeah, yeah Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem fica cinza Sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Mapeia a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Me queira Me queira Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Me queira Me queira Mapeia a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi Me perdi no céu da tua boca Vem cá 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 Me queira Vem cá 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 Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vidro que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando as lágrimas E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar De novo Te beijar Te beijar Te beijar E agora como eu posso te ver Se teu corpo Se teu corpo ainda guarda Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo De novo De novo De novo Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não Te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Que a gente canta A gente dança A gente não se cansa Ser criança A gente trincar Na nossa velha infância Teus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo Eu sigo E nunca me sinto Só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa Ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto Só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Um sonho pra mim Você é assim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me beijo, eu gosto de você, eu gosto de ficar com você, isso é tão feliz com a ti, o meu melhor amigo é o meu corpo. Eu penso em você, eu gosto de você, eu gosto de ficar com você, eu gosto de ficar com você, isso é tão feliz com a ti, o meu melhor amigo é o meu melhor amigo. Amém. 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 E os dois, lado a lado, corrói o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Pura, peito, diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer. Mas o peito dormente espera o bem querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer. O passado de volta, um semblante de mulher. O passado de volta, um semblante de mulher. De mulher. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Não, não. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Não venha agora com essas insinuações Para não57, minha maior ficção de bebê. E assim não me importo, você não esqueça de memorizar. E assim não me importo, não me importo. Não conheço, não. Não temikes, não. Não, não. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer E eu te recriei Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Só pra vocês agora Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se passa o chover Com dois riscos Tem o guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul de papel Um instante imagino Uma linda caivota A voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Pinto um barco A vela branca Navegando É tanto céu e mar Num berrijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grena Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Serenuindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer O desenho avião De partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar num segundo Gino um simples compasso E no círculo eu faço um mundo Um menino caminha E caminhando Chega num muro E ali Logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Uma linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer Quero desenho um sol Amaral Que descolorirá Que com cinco ou seis Que até ser fácil Fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso E no círculo eu faço Um mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar preguiçada Se toda arte se inspirasse Em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica Tão leve Que até te leva Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco O vazio se completa O errado Se é certo O quebrado Conserta E assim Tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Você me coupou meu nariz Wherever it goes Eu sempre conheci E você me mandou Que me smile Please stay for a while Now just take your time Wherever you go Obrigado. 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 Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos. Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. O teu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa. De ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. O meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Tudo fica bem, tudo fica bem mais tranquilo. Tranquilo, que seja assim, amém. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Yeah Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Você disse que não sabe Se não Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só Penso em você Você diz que vive Pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar A mão do não Deixar essa louca Arde de paixão Não há como doer Para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora Um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desaberce Eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil Aprender japonês Em braile Do que você decide Se dar ou não Você sabe que eu só penso Em você Você diz que vive Pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar Amando o não Soltar essa louca Arde de paixão Não há como doer Para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora Um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desaberce Se aprender japonês Em braile Do que você decide Se dar ou não Era uma vez O dia em que todo dia Era bom Delicioso gosto E o bom gosto Das nuvens serem Feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia Em que escolhia Ser vilão E acabava tudo Em lanche Um banho quente E talvez Um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos Tão reais Quanto a nossa Imaginação Bastava um colo Um carinho E o remédio Era beijo E proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita Preocupação É que a gente Quer crescer E quando cresce Quer voltar Do início Porque o joelho Ralado Dói bem Menos Que um coração Partido Dá pra viver Mesmo depois Depois de descobrir Que o mundo Ficou mal É só não permitir Que a maldade Do mundo Te pareça Normal Pra não perder Pra não perder A magia De acreditar Na felicidade Real E entender Entender Que ela Mora No caminho E não No final É que a gente Quer crescer E quando cresce Quer voltar Do início Porque o joelho Ralado Daí bem Menos Que um coração Partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil Que tão fácil Cair Na sua De tantos Que já me pediram Eu fiz A tal canção Pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas Deixa eu querer voar Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando As estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando E acabei acertando As estrelas Desde moleque sim Sempre foi o amor Um dos problemas Que meu caderninho Mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema Pra você Desse jeito é mais fácil De se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina E o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick Solta o funk a gente em brasa Mas só por uma noite O amor dizia o chorão Mina leva, leva tudo Só não leva o meu coração Vi que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha E baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbro Me deslumbro Me perco o chão Me perco o ar Me reconheço em teu olhar O que eu tenho Pra me guiar De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal Me espera No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui Eu sei que cada um Só tem a vista Da montanha Que escalar Por isso Todo dia Eu me preocupo Em fazer A coisa certa E mesmo assim Infelizmente Às vezes Não parece Adiantar Porque o mundo Tá tão louco E as pessoas Andam tão Estranhas Me diz Me diz Se ainda Passa o medo De não ser O melhor De mim E se a gente Se cobra menos Em algum momento Disso aqui Me diz Quando já não sei Qual é a direção E tudo que posso É seguir Meu coração Então me viro E giro Para onde gira O sol Quando já não sei Qual é a direção E tudo que posso É seguir Meu coração É por instinto Que eu encontro A luz Sou o girassol Eu quero aquela vida Que a gente inventa Antes de dormir Mas pra dar certo Sei que tenho Que acordar Tomando atitude O tempo Não me espera Só porque Quero jogar Tudo pro ar E quase sempre É em desistência Que o fracasso Se resume Me diz Se ainda Passa o medo De não ser O melhor De mim E se a gente Se cobra menos Em algum momento Disso aqui Me diz Me diz Quando já não sei Qual é a direção E tudo que posso É seguir Meu coração Então me viro É por instinto Que eu encontro A luz Sou o girassol É por instinto Que eu encontro A luz Sou o girassol Você terminou com ele E tá chorando Era água Com açúcar O meu amor E se eu te contar Que a água Acabou O açúcar Que tem É só O meu amor Que coincidência Eu sozinho E você só Por que que a gente Não se amar Um no outro E dá um nó Eu sei você Quer desistir Mas tem uma opção Melhor Antes de desistir Desistir Amor Tenta O meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo O meu Yeah Que coincidência Eu sozinho Eu sozinho E você só Por que que a gente Não se amar Um no outro E dá um nó Eu sei você Quer desistir Mas tem uma opção Melhor Antes de desistir Do amor Tenta O meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Meu Yeah Antes de desistir Do amor Tenta O meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Meu Yeah Oh 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 Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor, tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vira sanhar meu rio, eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, areia, feito areia, areia Feito areia, areia, feito areia, areia Tenho fragmentos de uma vida com você E tantos intervalos só, de longe mas querendo crer Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, areia, em mim Feito areia, areia, em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraça, dá pra juntar tudo Espera o tempo certo e vem Não deixa passar E assim E assim E assim Enquanto der, enquanto quer E assim Feito areia, em mim Feito areia, areia, em mim Feito areia, areia, feito areia Em mim, em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Feito areia, areia Feito 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 areia